Eu não sei se esse vídeo vai ficar no ar por muito tempo, ou se de repente ele vai ser retirado, ou até mesmo a sua divulgação será paralisada, então peço que você preste bastante atenção nessas informações, nessas previsões, nessas revelações que Maria Madalena trouxe no dia de hoje. Desde o comecinho do dia, eu recebi um pedido muito especial de nossa mentora Maria Madalena, bem como também de Maria Padilha, juntamente com o clã de muitas ordens espiritualistas femininas ao redor de todo o mundo. Então, eu vou trazer algumas informações para vocês, algumas previsões e uma mensagem também, até mesmo para que vocês, em primeiro lugar, fiquem com o coração amenizado, entretanto, ao mesmo tempo, prevenidos. E peço que o coração que for tocado, faça uma prece e uma oração, esteja pelo menos por cinco minutos, até os próximos dias, até os próximos cinco dias, esteja com a vibração de muito amor, de muita paz. É isso que o mundo está precisando nesses próximos cinco dias. Vou passar algumas informações para vocês, mas antes eu peço que vocês divulguem esse vídeo, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal também, você é muito bem-vindo. E durante muito tempo, né, Maria Madalena vem passando algumas informações em relação a tudo aquilo que nós estamos acompanhando. A primeira vez que Maria Madalena mencionou uma guerra foi ainda durante, né, aquele momento delicado que nós passamos aqui no Brasil, né, da pandemia, enfim, onde ela disse que duas grandes nações entrariam em conflito em breve, né. E isso aconteceu. Tempos depois, ela continuou falando sobre essas informações, inclusive, gente, tem muitos vídeos aqui de Madalena trazendo essas informações. No vídeo passado, na última vez que ela veio na nossa mesa de cura, eu também vou deixar o link aqui para vocês, senão fica um vídeo muito longo, mas eu vou deixar o vídeo fixado aqui no primeiro comentário para vocês, que é o vídeo onde ela fala de muitas situações que estão prestes a acontecer. Até o dia 27 de setembro, primordial esse dia, precisamos encaminhar vibrações, você e na sua casa. Como você sabe? Do jeito que você sabe. Não perca tempo. Tire cinco minutos, acenda uma vela, faça uma oração. Se você não souber vibrar, faça uma oração, ave Maria, reze o terço, o rosário, e encaminhe paz, peça para Nossa Senhora, para os seus guias espirituais, para os seus mestres e mentores se reunirem para trazer essa paz até esse dia. Uma das visões mais belas que tive em relação a esse assunto foi que vi uma linda mulher vestida de branco, completamente vestida de branco, apenas com seu rosto ali descoberto, jogando pétalas de rosas sobre a Europa. E isso me acalentou muito o coração, né? Porque coloque desperta em nós um resquício de esperança, não é verdade? Essa mulher, ao mesmo tempo que ela derrama essas pétalas de rosas, em uma mão ela traz uma rosa, e na outra ela segura uma espécie de bala, uma bala gigante. Eu não quero falar uma palavra que é até um pouco agressiva, mas ela segura uma bala gigante, como se fosse um pequeno míssil em uma mão, uma rosa na outra. Nesse míssil está escrito o código MZY1237. A visão também que ela nos trouxe foi de muitos homens despreparados caminhando em uma trincheira e fogos cruzando o céu. Isso vai muito de encontro àquilo que Rosa Mística já tinha passado para nós também, que eu já tinha trazido para vocês, né? De uma noite e muitos fogos cruzando o céu, pareciam estrelas cadentes. Mas essa é a previsão, então, desses homens completamente despreparados cruzando uma trincheira e muitos fogos cruzando o céu. Como na mensagem anterior de Maria Magdalena, o presidente dos Estados Unidos vai operar um laço, ele vai cortar um laço, trazendo um grande início de movimentações mundiais em relação à guerra. Isso acontecerá nos próximos dias. O, então, Vladimir Putin, em um pronunciamento próximo que ele vai fazer, ele estará perto de um botão. E mais ameaças continuarão nos próximos dias. Uma forte explosão atingirá toda a circunferência na Europa. Outra informação que é passada através de uma corrente de sacerdotes e sacerdotisas e também trazida por esta mentora e também por Maria Magdalena, nos diz que Putin sofrerá um atentado em breve, que acarretará em seu desencarno. Tudo isso que eu falei para vocês até agora é uma previsão trazida por Maria Magdalena juntamente na força de Dona Maria Padilha. Então, esse vídeo é para trazer essa mensagem para vocês, para dizer que a espiritualidade está de mãos dadas com o mundo, ela está de mãos dadas com a expectativa de paz, de harmonia e também de muita perseverança e de muito amor. Então, eu peço para você tirar cinco minutinhos do seu dia, fazer uma prece, uma oração, se desejar acender uma vela, até mesmo para quê? Para que a paz possa reinar, para que decisões importantes não sejam tomadas apenas com orgulho à frente de tudo. Por quê? Porque quem pode sofrer com tudo isso sou eu, é você e toda a humanidade. Então, essas foram as previsões para os próximos cinco dias e estejam bastante atentos até o dia 27 de setembro. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, que a espiritualidade abençoe a sua vida. Tchau, tchau.